Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Drica, a brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Como sempre, estou aqui no meu companheiro de todas as horas, que é o meu carro. Gente, eu não ia fazer esse vídeo, mas como aqui nos Estados Unidos cada mergulho é um flash, aí eu falei não, de jeito nenhum eu vou ter que gravar esse vídeo para os meus inscritos, porque eles precisam ver isso. Eu vim no supermercado, eu tentei fazer o vídeo lá, tentei, tentei, mas a música sai, a música nesse mercado é muito alto. O supermercado se chama Grocery Outlet. Se tem alguém dos Estados Unidos que me acompanha, que conhece o supermercado, deixa aí para mim nos comentários o que vocês acham desse supermercado. Para mim, ele é o meu favorito aqui nos Estados Unidos para comprar coisas assim, que não tem nesse, vamos colocar assim, que não tem necessidade. Tipo assim, um doce, um chocolate. E eu sempre venho aqui, na realidade hoje eu vim para buscar meu creminho do café, que eu ponho no meu café que eu tomo, e vim para pegar um negócio que é tipo uma imitação de pastel, só que não é pastel, é o Egg Roll, no Brasil fala rolinho primavera. Então é mais nesse mercado que tem, e vim para buscar o meu creme, que aqui é o lugar mais barato. Só que chegando aqui, gente do céu, tinha um negócio na promoção. Aí eu tentei fazer o vídeo lá, não consegui, mas eu estou indo embora. Agora eu estava trabalhando, mas hoje está muito fraco, hoje é quarta-feira. Para mim, delivery dia de quarta-feira é o pior dia que tem. Aí eu estou indo embora já, é uma e meia, até por conta do que eu comprei também, eu tenho que ir embora, senão vai derreter tudo. Chegando em casa eu vou mostrar, gente, para vocês o que é e quanto ficou, né? Então, assim, é que nem eu falo, aqui a gente tem muita coisa para mostrar, porque assim, sempre acontece alguma coisa no nosso dia a dia que dá para eu me passar para vocês. Aí eu falei, não, esse vídeo eu tenho que gravar, esse povo tem que ver o que eu comprei e quanto eu gastei. Aí eu estou indo embora agora para casa e eu vou mostrar para vocês. Gente, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir e assistam o vídeo até o final, porque é muito legal o que eu vou mostrar para vocês, é muito interessante mesmo, tá bom? A gente já se vê, já volto. Já estou em casa e vou mostrar para vocês. Gente, não é muita coisa, são coisas assim, são besteira. Só que eu quero que vocês me contem depois o que vocês vão achar. Se vocês acham que com esse mesmo dinheiro que eu comprei aqui, vocês comprariam isso sem converter, né, gente? Lembrando que eu compro em dólar, mas eu gasto em dólar e ganho em dólar, entendeu? Então, assim, se fosse 25 dólar, 25 reais. Será que vocês comprariam aí? Me falam nos comentários, eu vou virar a câmera para vocês verem o que é. Ah, eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, é essas coisinhas aqui, gente, ó. Eu comprei esse creminho de pôr no meu café. Esse creminho de café, ele estava na promoção, ele estava 2,49. Ele é Pumpkin Spice. Não, estava 1,99, ó. 1,99. Está vendo? O creminho, estava na promoção. O que mais, gente? Essa carne moída, ela é 420 gramas, ela é 1 libra. 1 libra é 420 gramas. Ela está saindo 3,99. Ela é com um pouquinho mais de gordura, ela tem 80% de carne e 20% de gordura, está vendo? Ela é um pouco mais gordurosa, mas eu vou fazer kibe. Eu comprei ela para misturar com outra que eu tenho, para fazer kibe. Eu já vou fazer kibe. Aí comprei essa comida pronta, né? É um pratinho pronto. Esse pratinho foi 1,99. Está vendo aqui, ó? 1,99. É pronto, é só descongelar e comer. Essa massinha, gente, é o que eu uso para fazer tipo pastel. A Lívia só gosta com queijo. Aí o que eu faço? Eu enrolo ele com queijo e presunto, ou às vezes só com queijo e frito. Ele fica igualzinho pastel. É o que engana a gente por não ter pastel aqui. Salada. Eu comprei esse pote de salada aqui, pronta, lavada. Só que antes de usar eu dou uma lavadinha também. Esse vem em três tipos de salada. Saiu por 2,99. Ó, Spring Mix, 2,99. Agora, o mais que eu queria mostrar para vocês, gente. Esse Magnum. Eu comprei três Magnum, gente. Ele estava na promoção de R$6,49, gente. Olha quanto eu paguei nesse Magnum. Os três saíram por R$7,49. R$2,49 cada unidade, gente. Ele é R$6,49 e estava por R$2,49. Quanto que está, gente, um Magnum desse no Brasil? Deixem para mim nos comentários, por favor, porque eu estou bem por fora. Só sei que quando eu saí do Brasil, um Magnum estava saindo por... Se eu não me engano, já estava R$9,00 na época. Um. Aqui vem três por R$2,49. Então, eu comprei três caixas com três cada. Então, são nove sorvetes. E saiu por R$7,49. Lembrando, gente, que a gente não pode converter, tá bom? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. O poder de compra. Então, tudo que eu comprei, gente, deu R$25. Eu comprei carne, eu comprei salada, eu comprei três Magnum e eu comprei uva também. Eu comprei essa uva. A uva saiu para mim por R$3,99. R$3,99 saiu essa uva aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela é uma uva que ela não tem semente. Ela é uma delícia e ela é bem doce. Essa uva saiu por R$3,99. Bom, gente, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de curtir. Não deixem de compartilhar. Que isso vai me ajudar bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!